Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao Ganacheira de como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, foi pedido aí como react de indicação pra mim reagir a todo o resto que faltava do disco novo que saiu do Evanescence. Mas infelizmente, galera, eu fiz todos os reacts aqui, tá? Eu reagir a todas as músicas. Mas infelizmente ele sobe pra plataforma YouTube como parcialmente bloqueado. E um dos países que ele foi bloqueado é o Brasil. Então não faz muito sentido pra mim deixar o pá desses vídeos, porque vai estar liberado só no Japão. E o resto do mundo praticamente vai estar bloqueado. Então infelizmente eu não vou conseguir fazer o react assim como eu fiz da Love Bytes do EP quando saiu. Eu fiz todos os vídeos, gravei tudo, mas infelizmente o YouTube bloqueou. E como é só áudio, não tem mais como eu fazer nada. Se fosse aquele bloqueio do vídeo, né? Eu colocava uma tarja ali que foi bloqueada e liberava, mas como é só o áudio, não tem o que fazer mesmo. Infelizmente eu não vou conseguir postar isso pra vocês, tá? Então é só um esclarecimento sobre essa questão aí do álbum do Evanescence, beleza? É isso, galerinha. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e curtam aí os outros reacts que foram feitos, beleza? Abraço. Abraço. Abraço.